Olá, caro amigo internauta, tudo bem? Sou eu, novamente, o professor Mário Mezzo e hoje nós trataremos de uma segunda parte da aula de bossa nova de samba e bossa nova Como trataremos de bossa nova um estilo moderno onde, como expliquei no vídeo anterior a respeito de bossa nova que não soa bem um acorde triádico, um Dó, Mi, Sol ele soa muito qualquer coisa É esquisito Então é interessante que você coloque pelo menos um acorde de Dó com sétima maior No nosso caso, como a mão esquerda fará somente Dó, 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 Dó A direita pode fazer Mi, Sol e Si porque vai cair junto com o Dó E assim teremos, né, Dó com sétima maior Então, para mostrar rapidinho, a nossa base é Então, é interessante que vocês explorem essa célula rítmica aproveitando acordes vizinhos ou mantendo as notas que já existiam no acorde anterior Então, como em Dó e Sol, por exemplo, temos o Sol em comum mantém Isso para evitar que você toque o acorde aqui e daqui a pouco seja aqui A diferença de timbre é gritante Então, quanto mais próximo o juntinho, melhor Com mais tempo de prática, você aprende a subir fazendo um degradê onde as pessoas que estão ouvindo nem percebem e não fica agressivo de fato Mas agora, explicando o nosso ritmo A mão direita fará E a esquerda, pensada em semínima Uma ideia interessante é fazer Por que a gente grava tantos vídeos batucando? Porque, liberto da necessidade de se preocupar com a nota com o baixo, se o acorde está certo, qual vai ser o próximo A batucada consegue mostrar para a gente exatamente a espinha de peixe, o esqueleto do ritmo E colocado aqui, dado que a mão vai estar no acorde certo vai sair tranquilamente O mesmo do outro vídeo da bossa nova vale aqui Se você acelerar, vira um sambão E talvez não soe legal tanta nota dissonante O que você pode fazer já é o acorde triádico mesmo E faça o que você quiser Então é isso, espero que você tenha gostado Um forte abraço e até a próxima